oi saindo segundo dia de levantamento em dúvida independência 2019 cedinho ainda acordamos cedo hoje o dia tá bacana vamos tentar render bastante aí se der tudo certo aí vamos tentar dobrar a mantequeira hoje chegamos aí a parecida paramos aqui na pousada do gustavo será um ponto de selfie para todos os pilotos do bendição inesquecível do Enduro da Independência a mantequeira já passamos pela serra do mar lá no fundo tudo que vocês estão vendo é a serra da mantequeira vamos em frente que o dia vai